Deus abençoe sua vida e seja bem-vindo. Também é uma alegria estar com você, Lázaro, novamente, mais um ano, né? Então, uma alegria estar aqui. Pastor José Bernardo, vamos falar sobre os desafios da juventude. Nós sabemos que hoje ser jovem tem sido muito desafiador, principalmente com a aceleração que a tecnologia tem produzido a respeito da cultura, a respeito do conhecimento, a respeito da experiência da própria vida como um todo. Mas eu queria que, pela sua experiência como um missionário, como um pastor que tem devotado sua vida realmente a trabalhar com a juventude, a promover realmente essa transformação na juventude, quais têm sido os desafios que o jovem, normalmente, os maiores desafios que o jovem atual tem enfrentado? Lázaro, eu devo lançar agora, no próximo dia 14, um livro, vai se chamar Bússola, trabalhando especificamente no enfrentamento do que eu chamo de uma crise missional da igreja. A igreja passa por uma crise missional. Nós temos muitas vertentes dentro da igreja procurando redefinir qual é a missão da igreja. E poucas dessas vertentes estão olhando para as escrituras para dizer essa é a missão da igreja. Nós temos um processo todo de redesenho, de ressignificação da missão da igreja. E isso é um dos maiores problemas para a juventude. Essa juventude que está na igreja está vendo pastores e líderes ali se angustiando, se perturbando nessa definição missional. Estão vendo a igreja dizer que ela existe para coisas que a Bíblia não diz que ela existe. E estão deixando de ouvir que a igreja existe para aquilo que a Bíblia define que ela existe. Eu, inclusive, tenho substituído no meu vocabulário a palavra grande comissão, ou a missio deio, etc., etc., por missão bíblica. Não quero saber de outras definições. O que a Bíblia diz que é a missão da igreja, o que a igreja deve fazer. Mas esse redesenho da missão da igreja, principalmente nas vertentes da igreja que discutem a participação social da igreja, que discutem o envolvimento da igreja na política, na cultura e em outras. Muitas delas estão redesenhando a missão da igreja e deixando de lado a definição bíblica de missão. E eu acho que esse é um dos grandes problemas. A gente vai ver que até mesmo no pensamento mundano você tem pessoas mostrando a importância da missão para a saúde emocional, para a integridade da pessoa. Você tem aí, por exemplo, um Viktor Frankl, um dos três representantes, um dos três ícones da psicanálise de Viena, discutindo a importância da missão e o risco de se desmissionar, de não ter clara uma definição missional. E todas aquelas possibilidades que existem de enfermidade emocional, de descontinuidade, de egodistonia, de complicações de todo tipo, você vai encontrar isso na nossa juventude por causa desse processo de crise missional que a gente vê. Então, essa crise missional, ou seja, a não identificação da missão, ela obviamente se desdobra em uma crise missiológica, toda uma teorização infundada, uma teorização, como são as diversas, por exemplo, dentro da área de psicologia, você fala em psicologias e finge que elas não são conflitantes entre si. E nós estamos vendo isso mesmo dentro da teologia. Hoje existe um imbróglio teológico tentando definir o que é a igreja, tentando justificar isso de diversas formas, mas tirando a objetividade, a simplicidade, a humildade da definição missional da igreja. Então, uma crise missional se torna também uma crise missiológica. E, finalmente, se torna uma crise missionária, porque se você não sabe quem você é, você não consegue se definir e nem definir isso para os outros. E, finalmente, você não sabe o que fazer ou como se portar ou qual é o seu comportamento e qual é a sua atitude. Nós vivemos uma crise missional que se torna, portanto, uma crise missiológica e, então, uma crise missionária. Como é que isso afeta o jovem? Isso afeta o jovem de diversas formas. Uma delas é a saúde emocional. Você vê que você pode traçar a maioria das enfermidades emocionais das quais essa geração se queixa, na direção de uma crise missional. Ou seja, você não sabe quem você é. Você não sabe qual é o seu chamado. Você não sabe qual é a sua vocação. Para que Deus te chamou? Qual é a missão que Deus designou para você? E aí você, então, fica sem rumo. Fica como um barco no meio do oceano sem saber para onde ir. Por quê? Porque você não olha para fora. Você não olha para o horizonte. Você não tem uma referência. Você tenta encontrar essa referência em seus próprios desejos, em suas vontades, em suas necessidades. E tentar definir a missão da igreja baseada nas necessidades humanas é um barco furado. É uma situação complicada. Eu disse uma coisa, o pessoal, inclusive, reproduziu. Um barco que lança âncora no próprio convés não tem possibilidade de permanecer seguro em lugar nenhum. Nós não podemos definir nossa missão baseada nas nossas necessidades, nos nossos desejos, no nosso egocentrismo. Ou, então, um barco que põe um ventilador na própria... Ou seja, o individualismo da nossa sociedade, ou seja, promovido por uma cosmovisão humanista, da centralidade das necessidades, dos interesses, dos planos, dos projetos humanos, efetivamente, ou seja, o resultado consequente disso é, basicamente, a desconstrução da missão, a desconstrução do quem eu sou, para que eu fui chamado, para onde eu vou. E o resultado disso é angústia, ansiedade, egodistonia e todas as outras enfermidades que a gente poderia citar. E a culpa disso, eu diria que há três furos na igreja que estão, inclusive, esvaindo os nossos jovens e entregando-os ao mundo. O materialismo, ou seja, cada vez menos a igreja tem uma visão eternal, cada vez menos há uma visão do espiritual, uma visão do eterno, uma visão do invisível. E, cada vez mais, nós nos concentramos em aspectos físicos, materiais, seja de que as pessoas precisam comer, de que a Turquia precisa de ajuda para o terremoto, de que isso... E essas coisas se tornam mais importantes, A fome no mundo, as enchentes, não sei aonde, o tufão, não sei em que lado, se tornam mais importantes do que o pecado que separa o homem de Deus. Portanto, nós temos uma visão muito mais materialista. Aquilo que João nos previniu em uma pós-modernidade anterior está acontecendo, não ameis o mundo nem o que no mundo há. E as pessoas amam o mundo e se dedicam a ele e querem preservá-lo, e amam o que no mundo há. Então, esse materialismo é um desses furos pelos quais nós estamos, nossos jovens estão em crise, nós estamos perdendo os nossos jovens. Segundo é o humanismo, ou seja, o homem como medida de todas as coisas da Renascença foi se individuando, se individualizando até chegar àquilo que nós temos. E a evidência maior disso é a psicologização da nossa sociedade. A psicologia só existe na existência do indivíduo. O fato com que a psicologia procura trabalhar é a subjetividade. Se não há indivíduo, não tem psicologia. Então, a posição que a psicologia ocupa hoje dentro da igreja, dentro da sociedade, é evidência desse processo de individualização. Agora, a psicologia bíblica, o que a Bíblia diz sobre psicologia é contrário ao conceito de indivíduo. Jesus, querendo falar da saúde da pessoa, disse, se quiser me seguir, negue-se a si mesmo, negue o seu ego, essa é a palavra utilizada no texto original, negue o seu status social, pelo Vitor Pérez da Cruz, e negue os seus planos, os seus ideais, deixando o seu caminho para seguir o meu caminho. Ou seja, essa negação tripla, ela nos coloca contra o humanismo que a gente vê cada vez mais forte dentro da igreja. Ou seja, nós temos um Deus novo no pedaço, que é a pessoa, que sou eu. Paulo, falando em uma pós-modernidade prévia do ciclo anterior, ele diz que o Deus deles é o ventre. Ele descreveu esse homem pós-moderno dentro da igreja com quatro características. E uma delas é o Deus deles é o ventre. O propósito deles é desconstruir, é destruir. E dessa forma ele foi construindo uma visão que para mim é a plena descrição da realidade que a gente vê hoje. A tentativa de ser um cristão pós-moderno nos leva a isso. Então, basicamente, esse Deus que é o ventre, os meus desejos, as minhas vontades, os meus interesses, vai encontrar, e é sempre assim na pós-modernidade, o amparo da política. Se você tem o religioso liderando a pré-modernidade, você tem o cientista, o mestre, o professor, o estudioso liderando a modernidade, na pós-modernidade você tem a política capitaneando, conduzindo ou dirigindo isso. Mas por quê? Porque simplesmente alguém resolveu isso? Não. É porque meu desejo particular e individual enseja, cria o ambiente onde prolifera a esperança colocada na política para mediar o cumprimento dos meus desejos. Ninguém está interessado em melhorar a qualidade de vida da comunidade, qualquer coisa. As pessoas estão interessadas em conseguir o seu interesse, o seu desejo, a sua vontade. E isso está dentro da igreja. E isso está entre os nossos jovens. E isso está ali. As pessoas querem que o seu desejo prevaleça, que o seu interesse prevaleça. Elas estão adorando o seu próprio ventre. Isso é o segundo... Materialismo, humanismo ou antropocentrismo. E, em terceiro lugar, nós temos a questão do secularismo. Ou seja, você começa um processo. Ah, mas muitos cientistas acreditam em Deus. Sim, muitos cientistas acreditam em Deus. Mas essa visão metafísica do cientista, ela está dentro ou submissa à ideia ou conceito de demarcação. Então, eu vou demarcar qual é o domínio da ciência e qual é o domínio da teologia. Então, você ouve. Por exemplo, toda vez que eu abro a boca para falar do que a Bíblia diz sobre a psicologia, alguém vai me dizer o discurso da demarcação e dizer, não, mas a psicologia tem o seu espaço e a teologia tem o espaço dela. Então, me conta qual é o espaço de uma e de outra. E quem define esse espaço? E quem define esse espaço? Porque, até onde eu sei, a psicologia pretende a cura ou o bem-estar da subjetividade humana. E o que é que a teologia pretende? Não é exatamente a salvação, a cura, ou, enfim, o rompimento da malignidade, do mal ao qual o ser humano está submetido. Então, qual é, como é que se demarca o território de uma e o território de outra? Nós temos que reconhecer que a Bíblia tem opiniões sobre os mesmos assuntos da psicologia, diferentes da psicologia. E aí precisa do apóstolo Paulo escrever três capítulos para os coríntios, dizendo que o conhecimento humano é insuficiente, é falho, é apoucado em relação ao conhecimento divino, ao conhecimento do espírito, a sabedoria que vem do espírito. Tiago, da mesma forma, definindo o que é a sabedoria mundana, maligna, e o que é a sabedoria divina, do alto, faz a mesma coisa. E como os pais, as igrejas, os pastores poderiam ajudar os jovens a escaparem disso, a se protegerem disso? Acho que eu poderia mencionar várias passagens seguindo uma teologia bíblica, que é o que a gente tem praticado. Acho que, segundo Timóteo 4, 1 a 5, a perícope, o apóstolo Paulo descreve esse mundo, lhe diz, vão ajuntar para si mestres conforme os seus interesses, seus desejos, terão comissões dos ouvidos, etc. Ele já fez uma descrição do homem pós-moderno, magistral, no início do capítulo 3, é desse público que ele está falando, é do jovem pós-moderno, é de uma igreja pós-moderna que ele está falando, e ele vai dizer, quando você esteja preparado, pregue a palavra a tempo e fora de tempo, insista nisso. Então, nós temos que voltar às escrituras com uma teologia bíblica, que não tem filosofia prévia, ou seja, temos que eliminar a filosofia como régua hermenêutica, ou seja... Os pressupostos. Os pressupostos têm que ser eliminados, nós precisamos de uma teologia que surja do texto, a teologia do texto bíblico. Ou então não vale a pena falar... Hoje eu encontro mais teólogos tentando dizer o que só a escritura não é, do que admitir aquilo que era o princípio que nos levou à reforma, de que nós devemos depender exclusivamente das escrituras. Nós fomos de uma teologia que resgate uma pregação bíblica, onde nós efetivamente... Mas eles não querem ouvir, não importa, é preciso pregar a tempo e fora de tempo. Ah, mas isso ofende, isso é... Bom, e o que me importa? É assim que nós vamos pregar. É assim que fizeram os profetas. É dessa forma que, em todas as situações semelhantes a que estamos passando, a crise, o desvio do povo, a Bíblia descreve como adultério, esse povo que adultera, esse povo que efetivamente namora outras visões, outros deuses, outras ideias, outros conceitos, precisa ser chamado de volta a se humilhar à vontade de Deus, a se humilhar ao querer do Senhor. Nós precisamos de uma teologia mais pura, que não seguia por pressupostos, que não seguia por nada. Ah, mas o teólogo tal estudou a Bíblia e estabeleceu esse pressuposto e agora eu vou seguir. O que me importa? Ele estudou a Bíblia e eu também preciso estudar, ou seja, eu preciso voltar ao texto bíblico. Eu não posso garantir que o teólogo A, B, C ou D estudou a Bíblia e estabeleceu uma maneira de ver o texto. E agora eu vou perseverar nessa maneira. Eu preciso, e é para isso que eu tenho a Bíblia em português, é para isso que a Bíblia foi traduzida, eu preciso ir ao texto bíblico e depender exclusivamente dele. Eu não posso depender de outra coisa. Tenho que depender da palavra de Deus. Nesse meu livro novo, A Bússola, eu estou trabalhando fortemente essa questão de que fé é ciência. Justamente pelo uso do latim, por exemplo, da palavra ciência constantemente nas escrituras, tem o equivalente ao nosso estou ciente de, ou seja, eu percebo algo. Então, fé é perceber, é entender, é estar ciente de algo. A fé é um processo cognitivo, baseado na palavra de Deus. Quando eu digo isso, então, logo os jovens me perguntam, bom, então, qual é o fato científico, o objeto da ciência bíblica? Bom, é simples, esse objeto é a palavra de Deus. Acho que a palavra teologia nos confunde um pouco, porque a gente começa a adotar a soberba e a arrogância de estudar Deus. Bom, eu não estudo Deus, princípio básico de teologia bíblica, de Deuteronômio 29,29, diz que eu tenho que me atentar ao que está revelado. O que está revelado é para a minha prática. O objeto de estudo da teologia é a palavra de Deus. É um objeto inquestionável, inegável. Mas eu não posso contaminar esse objeto com filosofias e com ideias e conceitos. Então, a sua pergunta é, como é que eu trabalho com jovens? Ok, preciso pregar a tempo e fora de tempo, com toda a paciência e doutrina, denunciando o erro, promovendo o que é correto e instruindo para a justiça, instruindo no caminho em que devem andar. Baseado sempre na palavra de Deus. A palavra é inspirada, que é útil. O apóstolo Paulo repete a mesma fórmula no final do capítulo 3 e no início do capítulo 4. Esses três elementos. No capítulo 3, ele fala da didática e no capítulo 4, ele fala do querigma. As duas coisas, quando eu estou ensinando ou estudando, quando eu estou pregando, eu preciso ter esses três elementos. Preciso ver o que a Bíblia denuncia como errado, o que a Bíblia promove como certo e o que a Bíblia instrui para ir do errado para o certo. Em cada parte da Escritura. Não me interessam as chaves hermenêuticas, filosóficas, os ângulos de visão. Eu preciso, antes de tudo, ver a Bíblia e deixar que a Bíblia defina o nosso posicionamento, a nossa cosmovisão. Se eu conseguir fazer isso com jovens, e nós temos tido bom resultado em fazê-lo, nós vamos ter uma nova geração que resgate a vida em santidade, que resgate o cristianismo bíblico e que ande de acordo com a vontade de Deus em pleno compromisso com o Senhor. Amém. Então, o segredo é aquele que sempre existiu. Pregue a palavra, ensine as Escrituras. O jovem da sua igreja não precisa de festivais, não precisa de uma rave gospel, não precisa de entretenimento. Ele precisa, como uma alma qualquer, como todas as almas precisam, ele precisa ouvir a palavra de Deus. precisa ser ensinado pela palavra de Deus. Pastor Bernardo, queria que o senhor desse as suas últimas palavras por hoje à noite, para que o pessoal, exortação, incentivo, para que o pessoal, talvez até esteja também acompanhando as palestras, posteriormente, ou vir aqui, assistir as palestras, ou posteriormente acompanhar pelos nossos canais. Sim. Principalmente quero convidar especificamente os jovens por estarem com a gente sempre nas manhãs, a partir de amanhã. Então, amanhã, segunda e terça, nós nos reunimos às 10 horas. Temos dois desafios, um das 10 às 11, outro das 11 ao meio-dia. Dois temas bem sólidos, bem interessantes. E, à tarde, os líderes, pastores de jovens e líderes de jovens, estejam conosco. Hoje tivemos aí a sala, o salão cheio lá de líderes. Então, tem sido muito bom. Mas, sobre o que eu posso dizer, eu vou dizer a mesma coisa que eu disse quando fui ser entrevistado para um cargo em uma grande organização dos Estados Unidos, cargo que eu ocupo até hoje. Eles me disseram, como é que você vai administrar esse enorme contingente de pessoas? De que maneira você vai administrar esse desafiador? São muitos países e tudo mais. Como é que você vai administrar isso? Eu olhei para aquele comitê executivo que estava reunindo ali para fazer a minha sabatina e disse, eu vou pregar para eles. Eu creio no poder da palavra de Deus até para gerir pessoas, até para governar e para controlar e para administrar um ministério. Eu creio no poder da palavra de Deus. Essa palavra é poderosa. Então, o que eu posso dizer para os nossos ouvintes que estão preocupados, como é que eu vou organizar os jovens na minha igreja? Como é que eu vou levar os jovens à santidade? De que maneira eu vou conduzi-los? De que maneira as famílias também podem conduzir os seus filhos? Quero dizer para vocês, creiam no poder da palavra de Deus. Essa palavra transforma, essa palavra muda, mas não contaminem a palavra de Deus. Tem que ser pura. Não contaminem a palavra de Deus culturalmente. Procurem tudo. Agora as pessoas me perguntam, mas você e tal... Bom, biblicamente, é um processo. Ou seja, ah, mas você já é puro. Eu sempre estou descobrindo que não sou. Eu sempre estou descobrindo que minha cabeça, minha cultura está interferindo na minha leitura do texto. E o que eu faço? Eu desisto e simplesmente aceito que a minha cultura interfira no modo como eu vejo a Bíblia? Não. Eu vou de novo estudar o mesmo texto. Eu vou olhar novamente. Vou me desvestir de novo para que eu tenha a pura, perfeita, completa palavra de Deus. Então, se eu posso dizer alguma coisa, creiam no poder da palavra de Deus. Essa é a minha mensagem sobre isso. A CIDADE NO BRASIL